Se o seu pneu tiver um rasgo como esse aqui, o ideal é trocar ele, porque com o tempo esse rasgo vai ficando maior e maior. O que acontece é que o pneu quando ele está frio, ele tem uma calibragem, tem uma pressão específica, mas agora quando ele vai se esquentando, a pressão no pneu aumenta. Então com o tempo o pneu vai pondo pressão no rasgo e vai por dentro quebrando um pouco mais, e aí vai entrando um pouco mais de ar. O problema do rasgo é que você nunca sabe quando ele vai poder estourar, especialmente quando você estiver dirigindo rápido e fazendo uma curva e pondo muita pressão nesse pneu, a parede do pneu vai contrair um pouquinho, e isso também vai forçar mais o rasgo. Então o problema do rasgo é que você nunca sabe quando vai rasgar, e você não quer estar dirigindo bem rápido e de repente o pneu da frente vai falar estoura, porque aí você vai perder todo o controle do seu carro.